Abrindo uma minissérie no canal Yu-Gi-Oh Lore, vamos ver que tem muito mais por trás das cartas do que a gente pode imaginar. Hoje a gente vai ver uma das coisas mais divertidas em Yu-Gi-Oh, a história por trás dos monstros e das artes que a gente costuma ver nas cartas. Pra quem nunca ouviu falar nisso, as lores ou histórias das cartas de Yu-Gi-Oh são bem comuns aí pela internet. Muitos monstros têm suas próprias cartas, mas acabam aparecendo em outras também. Com isso, os fãs desenvolveram algumas histórias ligando essas cartas enquanto outras saíram oficialmente nos Master Guides lançados pelo OCG. Esse vídeo será dedicado ao monstro com o melhor nome Yu-Gi-Oh, Go-Gi-Ga-Ga-Gi-Go. Tudo começa quando ele era um jovem lagarto que lutava ao lado de Eria como seu companheiro. Durante essa época de sua vida, ele cresceu lutando com ela e com outros companheiros. Ainda quando jovem, ele quase morreu capturado por plantas carnívoras enquanto buscava por comida. De sua vida jovem, é isso que é conhecido. Então vamos vê-lo crescer até sua fase adulta, que é onde sua história realmente acontece. Ainda ao lado de Eria e dos outros companheiros, ele pôde ficar cada vez mais forte. A partir desse momento, ele passou a viver sozinho. Um dia em que estava faminto, ele viu um cozinheiro preparando comida para Fried, o andarilho corajoso, e tentou roubá-la. Mas Fried o viu e começaram a brigar, até que por algum motivo, o Gagagigo foi sugado para outra dimensão. Tenta falar Gagagigo cinco vezes rapidinho. Gagagigo, Gagagigo, Gagagigo. Querendo vingança, ele começou a vagar pelo outro mundo em busca de uma saída. Lá ele se aliou ao invasor das trevas e buscou poderes malignos para se fortalecer. Porém foi traído pelo próprio invasor das trevas. Preso em uma cela, foi forçado a lutar contra o Capitão Saqueador e o empate em chamas. Graças ao ato heróico do Capitão Saqueador, ele foi salvo do ataque do empate. Para honrar esse ato heróico, Gagagigo decidiu voltar para o lado bom da força. Algum tempo depois, ele lutou contra a força de ataque Goblin, porque eram inimigos do Capitão Saqueador. Ele teve vantagem porque os Goblins não sabiam patinar no gelo. Lutando ao lado do Capitão Saqueador e seu exército, foram derrubar a tirania do invasor das trevas. Mas foi ao proteger um dos soldados do ataque do invasor que Gagagigo sofreu seu maior trauma. Precisando de ajuda imediata após tal ataque, foi até Kozaki, que se ofereceu para reconstruir o corpo do lagarto. A partir desse dia, surgiu Giga Gagagigo. No entanto, Kozaki era um espião e manipulou a mente cibernética de Giga Gagagigo. Ainda assim, ele conseguiu voltar para o seu mundo utilizando uma máquina, que abriu um portal para que ele atravessasse. De volta ao seu mundo, o primeiro teste de seu novo poder foi contra uma cobra. Ainda corrompido, sua sede de vingança retornou. Novamente, batalhando contra Fried, ele perdeu. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Com os implantes de Kozaki deixando cada vez mais maluco, Giga Gagagigo passou a se chamar de Go-Giga Gagagigo. Um ser ainda mais forte e cada vez mais longe daquele guerreiro bondoso que um dia foi. Com toda sua loucura, diz que voltou e derrotou em Pache e logo depois foi atrás do invasor das trevas, destruindo-o também. Seu maior motivo de raiva ainda estava vivo e ainda mais forte. Em busca de sua vingança final, antes de seu último golpe, um velho amigo aparece em sua frente. E tenta fazê-lo recobrar a consciência de quem ele realmente é. Após isso, Go-Giga Gagagigo tornaria-se Gagagigo ou Elevado. Daí em diante, só se sabe que enfrentou muitos inimigos. Um destes inimigos tentou roubar parte de seu poder e o retornou à sua forma mais fraca. Que história emocionante. Até escorre uma lágrima nos olhos. Se gostaram e querem mais dessas histórias, deem like no vídeo e compartilhem com os amigos. Sugiram aí embaixo que vídeos vocês querem ver, temas, séries, qualquer coisa. Lembrando que essa semana ainda tem mais um vídeo. Então fiquem ligados. Valeu e tchau.